Bem, mas para o bom funcionamento do setor policial, a população tem que colaborar também. A taxa de trotes aqui em Moarama não é baixa, principalmente no corpo de bombeiros que são precisos na hora dos atendimentos. Muitas vezes as falsas ocorrências colocam a vida de pessoas em risco. O número de trotes pelos telefones 190 e 193 é enorme, atrapalhando o serviço e algumas vezes até deslocando viaturas para falsas ocorrências. Isso é crime. Na polícia militar de Moarama, o tenente Diógenes disse que neste período de janeiro, época de férias, o número quase que duplica. Isso porque as crianças estão em casa e acabam realizando esse tipo de ligação. Infelizmente, alguns indivíduos ligam 190 e acionam a polícia militar e quando a gente verifica se trata de um alarme falso. Principalmente nessa época de férias que as crianças estão em casa, tem acontecido muito. Os serviços da polícia militar é realizar patrulhamento, apreensões, fiscalização do trânsito e outras ocorrências. O tenente alertou que muitas ligações são por falta de informação, tais como ligar no 190 para pedir o endereço de algum lugar. A polícia militar vem solicitar à população em geral que combata isso, ajude a diminuir essa quantidade de ligações sem aquela fundamentação, sem a real necessidade do chamado de emergência. Por quê? Porque além de ocupar uma linha, ocupar um operador e muitas das vezes a gente desloca ainda uma VTR. Tem toda a situação de trânsito, tem toda a situação de emergência. Então, cria não só um transtorno para o órgão polícia militar, mas pela comunidade. Que muitas vezes a viatura tem que exigir uma passagem, faz um uso do dispositivo sonoro. Então, criando todo um transtorno para a comunidade. O corpo de bombeiro é o que mais recebe trotes. Cerca de 300 ligações por dia. E desta, apenas 12 ocorrências são verdadeiras. Quando realmente o radiooperador não consegue identificar que é um trote, que normalmente ele já consegue identificar com algumas perguntas, nós deslocamos com efetivo, com caminhão, com mais de 500 mil reais de equipamentos, com uma velocidade um pouco maior, com equipamentos, o risco de novos acidentes. E ainda nós chegamos no local, às vezes, de um lado da cidade, a ocorrência não é verdadeira e acontece outra ocorrência real. Então, nós demoramos para atender essa ocorrência. O risco é para a própria população que seria atendido por nós. O tenente lembra que a partir de setembro o SAMU estará funcionando e algumas atividades serão de responsabilidade do corpo de bombeiro e outras do SAMU. Diferente da realidade dos outros serviços de atendimento, o da Guarda Municipal recebe cerca de três trotes por mês. Um número reduzido de chamadas é o que afirma o secretário de Defesa Social, Paulo Roberto Fernandes. Na Guarda Municipal, o índice é baixo. Não tem ocorrido muito a comunidade não estar utilizando esse expediente para a Guarda Municipal. Por mês, a Guarda Municipal realiza 700 intervenções. Com o trabalho conjunto com a Polícia Militar e Civil, a Guarda atende diversos serviços. Estamos atendendo, ultimamente, abordagem de trânsito com notificação, trânsito para orientação, averiguação de suspeito, encaminhamento de menores para os hospitais, briga de marido e mulher em casa, ocorrência em trânsito, acidente de veículo, embriaguez. Estamos atuando também no tráfico de entorpecentes, averiguação em menores em praças, centros esportivos e outras áreas da região, da cidade.